Olá, uma ótima tarde para você, o Brasil das Gerais está no ar, seja sempre muito bem-vinda e bem-vindo. No programa de hoje, projetos mineiros que buscam ampliar a voz e o trabalho de mulheres que fazem e vivem a arte. Com as teias do feminino, vamos entender melhor sobre a ancestralidade e o poder artístico destas mulheres. Vem com a gente, o BG tá começando! O ensino artístico chegou ao Brasil junto com a corte portuguesa, mas apenas em 1892, a Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro abriu suas portas para as mulheres e somente para as que pertenciam à alta sociedade. Ainda assim, a ideia de que a qualidade dos trabalhos produzidos por elas era inferior, colaborou com o preconceito e o apagamento das mulheres nas artes. Neste contexto, o que foi feito da arte negra, periférica e originária do Brasil? Como resgatar a riqueza das tradições e da arte destes grupos? E como esses saberes ancestrais podem ser trabalhados e mais valorizados hoje? É o que busca dois projetos que vamos conhecer no programa de hoje, representados por três grandes mulheres e artistas. A Manuela Briere, que é curadora do Feminino no Feminino. A Poliane Honorato, que é coordenadora do Teias Ancestrais. E a Camila Lacerda, que é co-organizadora e artista do Feminino no Feminino. E está aqui na bancada do BG de hoje. Olá, boa tarde! Boa tarde! Muito prazer em recebê-las. Obrigadíssima pela presença. Uma alegria, né? A gente conversar hoje, gente, sobre mulheres com três grandes mulheres numa sexta-feira aí recheada de arte. Que delícia! Camila, o que você trouxe pra gente? Boa tarde, Patrícia! Eu trouxe aqui uma série dos caquinhos que eu faço, essa série das fachadas, mais algumas séries da fachada e essa série de cimentos. E eu vou falar depois também sobre esse trabalho que as meninas do Feminino no Feminino fizeram junto comigo. Ai, que delícia, gente! Você tá muito linda! Tem muita arte bonita, muita peça aí, única. Já, já quero conhecer a história de cada uma delas. Pode ficar à vontade. Obrigada! Vamos começar, então, Manuela, conhecendo melhor como é que surgiu esse coletivo, né? O projeto Feminino no Feminino, como é que tudo começou? Então, o Feminino no Feminino, ele surge dessa dúvida, né? De entrar dentro de um museu e se perguntar por que majoritariamente a gente vê obras de homens e não de mulheres. Então, junto com a Camila Lacerda, a gente meio que se olhou assim nos olhos e se perguntou, e se a gente fizesse um projeto de mapeamento de ateliê de artistas mulheres? Porque vamos descobrir se isso é alguma coisa que está relacionada às instituições museais, que está relacionada às galerias, à escolha das galerias, ou se realmente tem muito menos mulher produzindo e trabalhando em Belo Horizonte, região metropolitana, do que homens. Então, a gente lançou um formato que existe há muito tempo na Europa, que são as Portas Abertas de Ateliê de Mulheres Artistas e Artesãs. E a gente lança, então, esse convite, que é um convite que serve... tem dois valores, na verdade. O primeiro deles é fazer esse mapeamento das mulheres artistas e artesãs produzindo em Belo Horizonte, produzindo em região metropolitana. E, ao mesmo tempo, a gente dá uma contrapartida social. Quer dizer, a gente abre as portas desses ateliês para a comunidade, para que a comunidade possa entrar e possa entender o que é um artista, o que é o trabalho de um artista, o que custa para um artista, e eu não estou falando só de custar financeiramente, o que custa para um artista em termos de escolha, em termos de engajamento, ser artista dentro da nossa sociedade, que valoriza tão pouco a arte. Então, esse projeto, ele nasce como um projeto de mapeamento. Ele parte de três perguntas muito simples. Quem são as mulheres produzindo em Belo Horizonte hoje, Belo Horizonte e região metropolitana? Aonde elas moram? E o que elas fazem? Agora, Poliane, conta pra gente como é que nasceu o projeto Teias Ancestrais. Qual que é a ideia principal que molda as atividades de vocês? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos que estão em casa. Bom, Teias Ancestrais é a potência do encontro. O encontro de três coletivos, de mulheres de Belo Horizonte, Nós da Poesia, Comitê Mineira Indígena, e o meu coletivo, que é a OKLê, através de uma proposta de visibilidade, de retomada das artistas negras, indígenas, periféricas, mulheres trans. E foram ainda mais apagadas, né? Ainda mais apagadas, perseguidas, invisibilizadas, não patrocinadas, em relação às políticas públicas de cultura da cidade. Temos imagens aí na tela. Exatamente. Teias Ancestrais vem com essa... Esse compromisso inegociável de colocar na frente, de visibilizar, de proteger, de fomentar a arte de mulheres negras indígenas da cidade, através do ponto de cultura Instituto Imersão Latina, que é o IML. Gente, que beleza, né? E a gente vê mulheres jovens de todas as idades, tem famílias participando, mãe, filha, crianças, né? Vocês conseguem fazer esse encontro porque a gente sabe que as mulheres têm a questão do cuidado, né? Da economia do lar, né? A gente não consegue ser apenas profissional, a gente tem que ser muitas. E aí, vocês têm esse olhar cuidadoso também pra todo esse lado, né? Do maternar, do cuidar, o respeito às gerações? Com certeza, Patrícia. Somos umas, mas não somos sós, né? Cada uma dessas artistas que se apresentam no Teias Ancestrais vem junto com muitas outras mulheres, com seus territórios ancestrais, com as suas comunidades tradicionais, os quilombos, os terreiros. A cultura hip-hop também tem toda uma comunidade ao seu entorno. Então, cada uma de nós que somos muitas, há cinco da equipe técnica, mas todas as outras artistas vêm com as suas comunidades, com esse compromisso mesmo de fazer essa ponte, né? Entre o que está dentro dos territórios periféricos e essa política pública que ocupa os equipamentos públicos e que também se encontra com outros coletivos, como a gente está fazendo aqui hoje. Que legal! Uma cultura maravilhosa. Quando se fala em cultura hip-hop, a gente sabe que também é uma cultura muito masculina e a importância, né, de dar voz, de dar lugar para as mulheres, né, que estão superativas aí nesse movimento e estão fazendo acontecer, gente. BH é um celeiro incrível, né? Minas Gerais, na verdade. A gente fica muito feliz, assim, de poder abrir esse espaço aqui para vocês também. A casa é de vocês, tá, gente? É para isso que a gente está aqui. Vamos chamar, então, nosso primeiro VT? Pode ser? As artistas do Teias Ancestrais, Cauane Tamóios e Varuza, contam agora um pouco sobre o trabalho artístico que resgata a ancestralidade indígena. Olha só. O meu trabalho gira muito em torno de produção de grandes murais na cidade e não só em BH, mas no Brasil, pensando novas representações de mulheres indígenas. Para além disso, eu sou comunicadora, então faço parte agora do projeto do Teias Ancestrais na residência artística e nas oficinas e tem sido uma experiência muito única de trocar com artistas de outras áreas, artistas negros e indígenas, que são da performance, que são da poesia e ter tempo para construir essas obras, para construir essas partilhas com outros artistas, que é uma coisa que a gente não costuma ter mais. A gente entra numa lógica muito do capitalismo de produzir rápido, de querer produzir muito e não ter tempo para conversar, para trocar, para pensar com calma no que você quer fazer e com menos pressão, assim. Então, o Teias tem sido muito importante para mim. O Teias Ancestrais, para mim, foi uma oportunidade de me adentrar um pouco mais na cena da arte velorizontina e isso me encantou muito. Eu gostei muito de conhecer novos artistas e queria ter uma produção muito vasta, muito criativa e muito forte e que eu não tive, não tinha tido antes a oportunidade de conhecer e foi uma grande honra trabalhar junto com eles, principalmente nas residências, em que a gente teve tempo para criar juntos e a produção que a gente conseguiu construir nesses momentos foi única e eu não esperava chegadas de resultados e ter o contato com essas pessoas tão interessantes e que eu tenho certeza que do Teias Ancestrais a gente vai levar adiante outros trabalhos com outras pessoas e deixar esse presente para a cidade de Belo Horizonte que é essa rede que a gente construiu. Que bacana, gente! Obrigada, meninas, pela participação aqui com a gente e adorei elas falando da rede na rede, né? Legal demais! Você quer comentar, Polhera? Claro, sim! Bom, Teias Ancestrais é a potência do encontro essas mulheres indígenas com as mulheres tradicionais negras estão aí vivenciando o que até então não era proporcionado para elas, né? Que é um tempo de poder fluir na arte através das políticas públicas da cidade. Que beleza! Por falar em beleza deixa eu chegar mais pertinho aqui da Camila dessa bancada linda que ela trouxe para a gente Camila que também é artista, né Camila? E você, como é que você chegou no projeto feminino no feminino você como artista e co-organizadora? A gente sentiu uma vontade de expressar todas as atividades das mulheres, né? De Belo Horizonte e da região metropolitana junto com a Manuela Briere a gente entrou com esse projeto a partir das portas abertas que as mulheres apresentam seus trabalhos dentro dos seus ateliês e eu trouxe aqui um pouco do meu trabalho, né? E eu vou mostrar algumas séries que eu faço a partir de um trabalho ou dois de cada série e aqui... Vamos fazer o seguinte então? Vamos deixar para você mostrar com calma no próximo bloco? Pode ser? Pode! Porque chegou a hora daquele rápido intervalo não saia daí a gente volta já já e antes disso eu deixo você de casa com um trecho do documentário Maria não esqueça que eu venho dos Trópicos que conta a história de vida de uma das maiores escultoras brasileiras que tratou de forma pioneira a sexualidade na perspectiva feminina até já Eu sei que minhas deusas e meus monstros sempre te parecerão sensuais e bárbaros Eu sei que você gostaria de ver reinar em minhas mãos a medida imutável dos elos eternos Essa ideia de a mulher de um diplomata ter a força de dizer eu quero ser uma escultora como poderoso você tem que ser para dizer isso? Eu peguei Eu peguei cada um de eles cada um de eles cada um de eles cada um de eles O que é seu nome? Margarita Você não quer que você com os meus filhos estão lá? Não Eu gosto de você Margarita Eu adoro os meus filhos Ele envia pinturas e ele envia fotos dos pinturas Estas pinturas são parte do meu ser Você nem sabe o que é a verdade Então, quem é o artista? Estamos de volta e a gente acabou de ver um trechinho do filme Grandes Olhos que conta a história de luta de uma artista que para vender suas pinturas e fazer sucesso teve que deixar o marido se passar pelo autor das obras E seguimos por aqui conversando sobre as teias do feminino ancestralidade e poder com a Manuela Briere curadora do projeto Feminino no Feminino a Poliane Honorato coordenadora do projeto Teias Ancestrais e a Camila Lacerda que é co-organizadora e artista do feminino no feminino Vamos lá então agora Camila mostrar com mais calma o que você trouxe para a gente um pouquinho do seu trabalho Vamos sim Aqui eu trouxe uma série um trabalho da série Caquinhos por conta desses cacos que são feitos a partir de uma necessidade das pessoas terem um piso bem feito com uma porcelana que não pode ser feita a partir das maiores então os restos formam esses mosaicos orgânicos Ai que lindo E aqui a gente vê a fachada que se desdobrou em nesse trabalho das fachadas que eu coloco a cor e a forma e retiro o elemento arquitetônico e mantenho as letras os letreiros que aparecem nesse quadro Quer levantar ele um pouquinho para o pessoal de casa ver com calma? Serralheiria e locadora Olha só que bacana gente Esse trabalho eu concebi na Bahia quando eu fui trabalhar lá Inspirada em fachadas? Isso em fachadas de comércio feitas à mão né então o letreiro é todo feito à mão os desenhos e aí isso me inspirou a fazer esse trabalho e aí a partir desses trabalhos eu começo a desenvolver eu trago elementos da arquitetura que são o cimento né e a tinta latex que é feita a pintura das casas que também se desdobrou nesse trabalho mais abstrato Que bacana gente e esse material que você usa então é como se fosse um material de construção? Isso é um material de construção eu chamo de pintura objeto né porque ela já sai da tela e vem pro objeto e a partir dessas formas eu e as meninas do coletivo as artistas do coletivo a gente desenvolveu uma pintura expandida o que que é isso? É uma pintura que sai das telas e das tintas e usam outro suporte que no caso é o tecido e a forma no corpo gente esse vestido que a Camila está usando é uma obra de arte literalmente posso te pedir para desfilar um pouquinho para a gente Camila para a gente ver com mais detalhes olha que beleza por favor esse trabalho esse trabalho aqui ele tem as formas dos quadros das pinturas né então o que a gente preocupou foi fazer essas formas e as cores utilizando o cinza do cimento né que eu mostrei para vocês e as cores dos elementos que estão na pintura olha o colar gente detalhe para o colar também esse colar aqui foi feito pela Bete Teixeira né também artista do coletivo e esse trabalho foi feito por mim e pela Sinara Giacomi que é artista do coletivo também muito lindo e você está muito linda parabéns aí para todas as envolvidas pode ficar à vontade agora eu queria pedir para a Poliane gente apresentar também um pouquinho das peças que ela trouxe que estão aqui na frente nessa mesinha aqui ao nosso lado por favor Poliane conta para a gente um pouquinho sobre a história né de cada uma dessas artes sim Patrícia antes de mais nada eu queria dizer que assim para nós ancestralidade tradição e oralidade caminham juntas então o que compõe as artes que estão sendo expostas aí duteias ancestrais são elementos da própria natureza das nossas divindades foram biotintas produzidas com sementes raízes terras que proporcionaram a essas artistas produzir essas peças a gente tem barro como fundamento dos alguidás que para a gente é sagrado as quartinhas que são sagradas e tem aí a representação dos animais da cobra através da saia que vai compor as nossas cirandas aqui na frente a gente tem a representação das crianças negras indígenas alguns elementos também que são da natureza nas partes aí de cima a gente tem a representação ali de semente do Urucum então tudo que é tradicional que compõe os nossos territórios e os nossos povos se traduz nas artes duteias ancestrais que vai inclusive estar exposta para vocês em breve em junho no mercado da Lagoinha que bonito né é um trabalho importante também de registro de memória né da história do nosso país construído gente muito pelas mulheres né então um trabalho aí que vai além do artístico vocês estão de parabéns maravilhoso obrigada agora Manuela a gente está falando aqui sobre essa questão da invisibilidade das mulheres nas artes a gente sabe que os desafios né foram muitos ainda existem como é que vocês ajudam as mulheres que estão no coletivo no mercado de trabalho né porque a gente sabe que o trabalho delas é também uma fonte de renda para suas famílias exatamente então eu acho que o Portas Abertas ele traz essa oportunidade também para que a sociedade perceba que ser artista é um trabalho isso é muito importante ser artista ser artesão é um trabalho e a cada edição do Portas Abertas eu como curadora do programa costumo dar para todas as mulheres ferramentas para que elas possam competir com um maior peso dentro desse circuito tão fechado de editais de chamadas de concorrências públicas então eu dou aulas sobre como fazer um portfólio como fazer um CV como são coisas que parecem que são simples mas infelizmente a maior parte das pessoas não sabe fazer isso e às vezes tem um trabalho muito bom e não consegue adentrar esses espaços porque na hora de entregar um dossiê o dossiê não está muito bom outra coisa também outra força que a gente tem é que pelo fato de sermos um coletivo passamos do lado de ficar pedindo espaços para o lado de receber convites e então o fato de sermos um coletivo fortalece nos fortalece sim todas nós vamos conhecer mais duas artistas olha só a primeira delas é a Lívia Chagas ela é artista e professora e conta agora um pouco sobre o seu trabalho no ramo das artes vamos ver a minha trajetória como artista ela inicia com a produção de trabalhos na área de poéticas tecnológicas então eu construía dispositivos digitais para manipulação tanto da imagem como também uma relação audiovisual mas com o passar do tempo esse tipo de trabalho passou a não fazer tanto sentido para mim então eu passei por uma transformação assim como todas as mulheres tem que passar ao longo da sua vida eu comecei a me interessar muito por trabalhos em que exigiam tempo de ateliê que exigiam uma dedicação mais minuciosa então eu comecei a fazer trabalhos de recorte em papel também conhecido como paper cutting onde você desenha em cima desse papel e depois vai recortando esses moldes vazados e você ali a partir dos desenhos pode ser abstrato ou pode ser figurativo e assim vai se dando a imagem então foi um momento de muita transformação para mim que eu acabei me encontrando como artista encontrando uma linguagem que fazia mais sentido para mim que me tocava mais e que também tinha uma relação mais direta com o meu passado como a Lívia criança com os lugares onde eu visitei como a relação que eu tenho com a Serra do Cipó e com Minas Gerais sensacional obrigada Lívia pela participação muito bonito seu trabalho e a Luizina Lopes Ferrari que é idealizadora coordenadora e curadora da terceira edição da Mostra de Cinema Argentino de Mujeres também enviou um depoimento para a gente olha só a Mostra surgiu a partir de um incômodo onde eu recebi um convite do consulado para realizar uma Mostra de Cinema quando eu solicitei a lista dos filmes percebi que a maioria eram dirigidos por homens eu propus então um recorte curatorial para fazer filmes dirigidos por mulheres e não é por acaso que filmes dirigidos por mulheres tem protagonistas mulheres desde a Mostra nós acreditamos que mulher inspira a mulher que mulher empodera a mulher então nesta terceira edição a gente tem sete filmes um deles estreia nacional outro excessivo para o público deficiente visual e auditivo vamos ter também uma convidada argentina que ela vai vir e como um dos objetivos também é fazer intercâmbio cultural entre a Argentina e o Brasil a Mostra também convidou duas mulheres brasileiras para participar e para ministrar palestra de acordo às temáticas curatoriais deste ano ah que bacana obrigada Luizina nossa irmã na Argentina né vamos parar com a sua rixa brasileira ama as argentinas e a gente sabe que a recíproca também é verdadeira estamos aqui firmes e fortes e viva o cinema gente vamos encerrar então fazendo um convite final aí principalmente para as mulheres que estão nos assistindo claro algum evento em vista algum convite em vista rapidinho porque o nosso tempo é curto pode ser vamos lá Poliane com certeza fica então o convite para a nossa exposição que vai ser no dia 9 de junho junto com a feira quinanga no mercado da Lagoinha com forró samba bloco de carnaval e alimentação tradicional negra indígena além dos artesanatos sensacional e Manuela algum convite para fazer rapidão olha vários convites na verdade algumas das nossas artistas está expondo nesse momento na feira de gravura camelo tem também a Camila Lacerda que está expondo no espaço que se chama da Mina em Santa Tereza e vamos ter uma próxima exposição que se chama o Ovo e a Galinha que vai acontecer em julho ainda não temos os detalhes mas por favor nos acompanhe no nosso Instagram isso aí que nós colocaremos tudo lá vamos prestigiar gente porque a nossa presença fortalecendo a arte e qualquer tipo de evento coletivo como esses que a gente mostrou aqui faz toda a diferença obrigada pela presença aqui de vocês adorei vocês estão de parabéns como eu disse a casa é de vocês voltem sempre adorei mesmo um grande beijo a você que está em casa também pela companhia um grande beijo e um ótimo final de semana de preferência com muita arte um beijo e até segunda tchau tchau